Todos os dias, José Besteiro passeia os dedos pelo computador e pela comida. Este chefe encontrou nas redes sociais um novo negócio e uma companheira de vida. A internet mudou a minha vida. Mário Pardo é um verdadeiro homem-pássaro. Salta de pontes e penhascos. Já fez mais de 300 saltos em queda livre. E saltei pelo meio dos cabos de suspensão da ponte. Histórias de vida para recordar em 30 minutos. Esta terça-feira na RTP1.